E... voltamos com mais uma gameplay de Total War Three Kingdoms, galera. Estamos aqui com o velho mijão, o Xixi. E no final do vídeo passado com o Xixi, foi o segundo episódio, nós estávamos vindo lutar contra o Mulu, que invadiu essa região aqui. E é isso, mano. Mulu tem seus elefantes, eu tenho minha raiva, minha ira. E vambora. Vamos ver se a gente consegue derrotar ele. Eu vou ter que passar o turno aqui, porque eu não passei o turno no final do vídeo passado, né? E vambora. Putz, um cara declarou guerra contra nós? Nada bom, galera. Nada bom. Uma peste de gafanhoto afetou nossa comida, aí é fogo. Nada bom. Esse cara declara guerra contra nós aleatório. Onde é que está esse cara, velho? Onde é que está esse maluco? Eu quero paz com você, desgraçado. E você está me atrapalhando, cara. Você está literalmente me atrapalhando. Você quer território, velho? Tipo, eu não vou te dar território, cara. O cara está me atrapalhando ferrado aqui, galera. Esse cara está desse lado aqui, mano. Ele está desse lado aqui. É o cara que mora desse lado aqui do mapa, pô. Filho da mãe, mano. Declarou guerra contra mim agora, cara. Ah, que droga, cara. Já deu merda aqui. Já vai dar merda aqui. Ah lá, eu não consigo andar. Tá, vamos fazer o seguinte. Já vamos declarar guerra contra o Mulu aqui, mano. Pra pelo menos fazer ele vir pra cá. Fazer ele sair desse lugar aqui, né? É... Desse cantão aqui do mapa, né? Desculpa aí, Mulu. I'm sorry, motherfucker. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu tenho 60 de provisões aqui. Eu não posso... Eu não tenho como usar as provisões ainda. Ele tem uns elefantão dele, né? Aí é foda. Eu vou ficar parado aqui. Deixa eu entrar aqui dentro. Dá a fortaleza pra gente encher a vida. Upgrade não pode ser feito em lugar nenhum. Eu tô sem como controlar o tesouro. Parece que essas campanhas não são nem um pouco gentis com a gente, né? Elas meio que vão ferrando a gente aos pouquinhos. Vamos passar. Ok! Lady Zuron declarou guerra contra o Mulu. Isso é bom. A chegada de um irmão. Personagem recrutado. Ganhamos dinheiro. Uai, pera aí. Pera. Quem que a gente recrutou aqui? Uai. A gente recrutou alguém e ganhou dinheirinho. Que estranho. Tá bom. Tem problema não. Eu queria dar upgrade nos lugares. Ah! Esse aqui foi o cara que a gente recrutou. Xie Wei. Esse maluco aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui pra bufar as unidades que vão lutar junto com ele. Eu vou usar esse cara pra defender lugares, hein? Já aviso logo. Qual é que é o cavalo que o velho tá usando aqui? Vou equipar aqui comigo. E é o seguinte. Temos um problema. Esse é o poderoso Mulu, galera. O poder dele é muito maior do que o meu. Claro. O exército dele é maior do que o meu. O lugar que eu estou, esse pântano, não me deixa andar. Literalmente, eu não consigo andar. Ele anda até aqui, o Mulu. Olha só, cara. O pântano não me deixa andar. Vai levar tipo um turno pra eu chegar ali. Pronto. Eu acho que eu saí daqui. Ele vem até aqui? Ele não vem até aqui. Cara, menos mal. Eu vou conseguir me defender do Mulu se ele atacar esse território aqui. Eu acho que eu consigo me defender dele se ele atacar esse território aqui. Vamos dar upgrade no território aqui do canto. Que a gente acabou de tomar no outro turno. 2.000 c... Ih, não vai dar não, mano. Olha que sacanagem. Aqui na cidade dá? É. Ah, é aqui na cidade, pô. Vamos dar upgrade aqui. Pra gente ganhar uma guarniçãozinha mais ou menos, caso a gente esteja atacado aqui. Galera, é o seguinte. O Mulu vai atacar a gente. Eu acho que eu vou entregar um baú de diplomacia. Deixa eu ver aqui. Baú de diplomata. Vamos pegar esse baú, vamos adquirir. E vamos tentar fazer paz com o desgraçado que declarou guerra contra a gente do outro lado. Porque... Eu não quero ter que ficar entrando em guerra com gente que tá do outro lado do mapa, não, cara. Vamos lá. Comércio. Cadê item? Cadê o baú? Vamos lá. Pronto. Comércio. Porra, baú. Sério, baú? O baú só dá isso de diplomacia? Tá de sacanagem comigo, né? Ahn... Fazer pagamento. Vamos ver. Ih, mano. Não vai dar pra fazer paz de jeito nenhum, cara. Não vai dar pra fazer paz, não, cara. Nossa, que merda de baú, hein? Hum... Não vai dar pra fazer paz de jeito nenhum aqui. Os caras me odeiam e acabou, tá ligado? Tá bom, vamos ficar aqui dentro defendendo. Vai ter essa guarnição aqui. Mais os cavaleiros aqui. E o exército aqui. E eu fiz o baú do diplomata. Olha que idiota que eu sou. Será que se eu equipasse o baú do diplomata no meu protagonista? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Equipei o baú do diplomata. Vamos ver se eu consigo fazer paz. Negociar acordo. Fazer dá certo. Ahn... Não vai funcionar. Não vai funcionar, mano. Ahn... Jogo safado. Vai ter que ficar com esse baú aqui até a gente poder fazer outra coisa. Não tem o que fazer. Vamos equipar o arco nesse... Ih, esse aqui tá perdendo o baú de senhor. Não tem problema não. Esse cara vai atacar a gente e a gente vai lutar. Ahn... 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 Personagem recrutado, blá blá blá, salário... Ahn... Eu não quero não. Recusa. Seguinte. Esses inimigos aqui que estão atravessando o rio vão dar problema pra gente. Eu acho que eu vou convocar um exército aqui bem pequenininho pra gente defender. Tipo um exército bem basicão aqui. Pra defender esse lugar aqui. E vamos equipar algumas coisas nesse cara aqui pra ele não ficar enfraquecido, né? Contentamento, colocar coisas básicas aqui nele. Uma armadura um pouquinho melhor. Eu só quero que esse maluco sobreviva ao combate aqui. Porque as tropas dele são boas. O foda é a guarnição, né? Três turnos. Eu acho que no próximo turno a gente consegue finalizar aqui com dinheiro mesmo. Ou não vai conseguir? Acho que não vai conseguir não. Vamos vencer o Mulu aqui em combate. Vamos vencer o Mulu aqui na porradaria. Deixa eu ver se eu consigo atacar o Mulu. Acho que eu consigo atacar o Mulu por todos os cantos agora, galera. Vitória acirrada. Ha, 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 Mulu. O exército inimigo não vai receber reforços. Reduz a capacidade de avistamento do inimigo. Eles não têm... Defesa... Ih, eu vou apanhar. Eu também não recebo reforços se eu atacar ele... É... À noite, né? Vamos lá. Vamos dar aquele save bonitinho pra não dar merda. Nós estamos fazendo coisas arriscadas nesses vídeos, né? Vamos lá, Mulu. Você vai apanhar. Estamos aqui... Chegou todo mundo de um lado só ali. Nossos reinforcements estão tudo de um lado só. Cara, eu vou... Sinceramente... É... Eu vou fazer uma formação aqui. Eu não tô preparado pra atacar sem o restante do exército. Eu vou precisar fazer isso aqui pra gente conseguir... Conseguir fazer o ataque bonitinho. Vai que sobrou um maluco aqui. Ai, sobrou um arqueiro aqui ainda, mano. Ei... Tá, vamos lá. Pronto, tá. Lock aqui. GG. Agora é só esperar o Mulu. Esses elefantes do Mulu vão dar problema, hein? Tô imaginando aqui como é que vai ser isso aqui. Eu vou vir com o exército do velho por um lado... E o meu exército principal por outro. Vamos vir aqui. O Mulu sempre recusa duelos. Ele deve estar em cima do elefante. É, o Mulu tá em cima de um elefante também. Olha isso. Então a gente vai ter problema aqui com o Mulu, cara. Se eu conseguir matar os elefantes dele, cara... Ah, eu vou ficar tão feliz se eu conseguir. Vamos atacar por aqui. Atacar por aqui e acabar com os elefantes dele, mano. Crossbow é bom contra a armadura. Então os elefantes dele não vão aguentar muito tempo não aqui. Eles vão esmagar o nosso exército na porrada. Vamos acelerar um pouquinho. O velho e os outros estão chegando ali já. Eu acho que já dá pra gente vir pra cá e tacar as flechadas nele, né? Vamos tacar fogo na construção aqui com o flech de fogo. Esse general tomando flechada não é nada bom. Nossas unidades tudo retardada, demorando muito pra chegar aqui. Eu acho que eu tô conseguindo tacar fogo aqui já na construção. Pronto. Uma torre já foi aqui, galera. Vamos tacar fogo nessa outra torre aqui. Beleza. O fogo vai acabar com a fadiga dos caras. Vai queimar tudo. Vai acabar com a nossa também, porque a gente tá tacando fogo aqui. Olha isso, cara. Os personagens andando. Por que vocês estão andando? Por que vocês estão andando? Que idiota, velho. Para de andar, arqueiro. Arqueiro andando pra cima da... Do inimigo ali pra atirar flechada. Que zoado. Aqui foi também a construção. Não foi aqui a torre não, cara? Vamos ver se a gente consegue queimar a torre até o chão. Tá indo. Acho que não foi porque eu não tinha ido na parede junto da torre, né? Vai, torre maldita. Tá queimando a árvore do lado da gente, cara. Aqui é muito ruim de queimar, porque queima a árvore junto. Aê, foi. Queimou a torre dos caras. Tô queimando todas as torres aqui. Agora eu vou queimar os bodoqueiros dos caras aqui. Vamos mandar todo mundo aqui, galera. Manda todo mundo aqui. Os arqueiros já estão tudo com a moral baixa, quase fugindo. Vamos lá. Vamos ficar parados bem aqui atirando. Enquanto o resto de vocês se posiciona aqui e snipe aqueles elefantes ali. Não tem por que não colocar todo mundo aqui dentro, já que esse é o jeito que a gente vai ganhar isso aqui. Vamos lá, vamos mandar todo mundo vim pra cá. Os elefantes são muito fortes, cara. Meu Deus do céu. Só tem elefantada forte. Pra gente vencer o Mulu, a gente vai precisar... Olha isso, cara. Já era aqui o canto. Já era, galera. Isso aqui é elefante, galera. Isso aqui é elefante. Isso aqui é elefante. Os elefantes fizeram todo mundo correr. Os elefantes do Mulu fizeram todo mundo correr. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá, maluco. Ih, esse cara aqui vai comer nosso rabo, mano. Como é que eu duelo? Não tem como duelar. Os caras são muito mais fortes do que eu. Olha os elefantes vindo aqui, mano. Elefante é o demônio, galera. Elefante é o capeta. Daqui a pouco, esse elefante tá fugindo aqui, mano. Beleza, conseguimos. Conseguimos fazer um elefante fugir. Conseguimos fazer um elefante fugir, mano. Seja lá onde quer que os inimigos estejam. Vamos selecionar todos os zaqueiros. Vamos mirar no Mulu agora. O Mulu é forte demais, cara. Essa batalha tá tensa. Vamos vir aqui pra cima com todo mundo que pode lutar. Vamos tomar esse território aqui no meio. Matar, ferir. Não, eu não vou conseguir lutar com esse cara, não. Bramido. Puta merda. Cara, essa habilidade é escrota, cara. Essa habilidade, Bramido. Quando ele ativa essa merda, todo mundo corre. Não tem o que fazer. Ah lá, todo mundo fugiu. Ele ativou o Bramido. Não, Mulu. Não, Mulu. Tá de balhaçada, Mulu. Maluco. Todo mundo fugiu, cara. Ah lá, cara. Cara, que horrível, velho. Lutar com elefantes é uma coisa horrível. Lutar com elefantes é ruim, cara. Não é maneiro. Vou charjar os elefantes com cavalo aqui, sei lá. Ver se eu atraso eles. Não é nem um pouco maneiro. Eu vou tentar controlar todos os generais como se eles fossem um grupo só. É o que eu vou fazer aqui. Porque parece que funciona. E vou focar todo mundo no Mulu, que é ele que tá usando as habilidades aqui. Usou Bramido de novo. Ele usou de novo o Bramido, galera. É insano, mano, essa luta aqui. Eu tomei o meio aqui pra gente. Vamos charjar aqui neles. Vamos continuar em movimento com os nossos generais aqui. Parece que tá funcionando o basicão aqui. Charjar esses lanceiros aqui em movimento aqui. Lanceiro a gente charge enquanto tá em movimento. O Mulu tá morrendo, cara. Eu tenho medo de focar o Mulu e ele, por ser um elefante, só de andar, vai arregaçar o nosso grupo aqui. Bom, os elefantes dele tão fugindo. Ele usou o Bramido, cara. Essa habilidade dele, Bramido, é muito chata, velho. É a pior habilidade do jogo, cara. Beleza, fugiu todo mundo, cara. Vamos lá, sobrou os generais. O velho tá no chão. Ah, meu Deus do céu. Porra, pisou no cara. Ah, o velho tá no chão, galera. Duelo não vai rolar. O Xixi tá no chão aqui, velho. Bom, ataquei todo mundo aqui. Vamos bater no Mulu, cara. Alguém vai morrer aqui no combate, mas a gente consegue bater no Mulu. Morreu um. Já derrotaram um aqui. Mulu deu um pisão no cara, o cara morreu. O foda que eu fico pensando é, tipo, vai que a gente derrota o Mulu e ele derrota a gente mesmo assim, sabe? Deu o bramido de novo, cara. Essa maldita habilidade desse bramido do elefante. Tá morrendo, cara. A gente tá matando ele. Ele tá perdendo vida. Ele não tá conseguindo matar todo mundo. Ele é fraco. Aê, vai morrer. Daqui a pouco o Mulu cai. Não vou deixar... Eu não vou deixar o Mulu ficar em pé. Eu vou matar ele. Botar todo mundo pra ir atrás dele. Vai todo mundo atrás dele, mano. Acelera o jogo. Acelera, vai todo mundo atrás do Mulu. Não deixa fugir. Beleza, derrubamos ele. Derrubamos ele no chão, mas aí a gente bufou o outro general. Ai, desgraçado. Vou acelerar aqui pra gente ganhar aqui. Aê. E vai no outro, cara. Caramba, eu não acredito que a gente ganhou isso aqui, galera. Custou dois exércitos, tá? Queimamos todo o campo de batalha aqui. Mais dois exércitos só pra derrotar o Mulu, cara. Tudo por causa do maldito elefante que o cara tem. Ah, vamos derrubar o outro cara aqui. Vamos derrubar esse outro cara aqui pra garantir que a gente vai... Ele vai ter menos reforço no próximo combate. Vai, maluco. Morre, cai no chão, sei lá, alguma coisa. Vamos esperar... Aê, pronto. Finaliza. Vitória pica! Ai! Beleza! Foi uma vitória pica. Nossa! Um personagem nosso morreu. Desgraçado. Eu vou executar os dele. Morreu o nosso e morre o seu. Puts, puxi. Esse cara é meu filho, não é? Que morreu? Caramba, mano. Vamos pegar a renda. Você vai embora, desgraçado. Você matou meu filho. Filho da mãe, cara. E agora? A minha comitiva vai ficar como? Mano, tem a antiga comitiva, né? Eu não tenho como... Como recrutar mais um personagem aqui. Que droga, velho. Eu perdi um cara. Ah, tá bom. Morreu em serviço. Xihui. My son. Xihui, my son. Morreu em serviço. Não! Tá, beleza. Perdemos um filhinho em serviço. O exército dele tá poderoso pra porra. Os elefantes ainda estão vivos. Meu Deus. Como que a gente vai vencer o Mulu, galera? Eu tô aqui... Em dúvida aqui. Se a gente vai vencer esse cara. Ou não. A diferença de poder dele é muito grande pra nossa. Mas será que dá pra vencer? Ele tá no território dele. Eu tô no meu território. Eu acho que dá pra vencer. Sendo sincero aqui. Vamos terminar aqui. Pronto. Terminamos a construção aqui. Tem uma guarnição mais ou menos aqui. Que vai ajudar na defesa. Junto com esse carinha aqui. Eu acho que o inimigo ali não vai chegar arregaçando a gente, né? Maluco. Até melhorou aqui o upgrade aqui do lugar. Eu não vou nem dar upgrade nenhum aqui. Eu vou ficar parado de boa aqui. Cara, o cara matou meu filho, mano. Filho da mãe. Eu poderia atacar o inimigo agora. Enquanto ele tá recuando. Mas não vai dar. O Xixi, que é o velho que tá aqui, não vai conseguir dar reforço pra gente, não. Vamos passar o turno. Olha só. Lá vem ele com seu ataque de novo. Vamos lá. Vamos lutar. Cara, e ele veio mesmo, né? Ele nem esperou curar muito, não. Ele veio pra cima. Vambora, Mulu. Ah, tamo aqui. É o seguinte, cara. Ah, tem um rio aqui. Nossos reforços chegam daqui a pouco aqui. Ah, eu não sei se a gente aguenta essa batalha não, cara. Ah, eu não sei se a gente aguenta essa batalha não. Vamos lá, vamos tentar. Todo mundo aqui na frente junto. Faz uma paredezinha bem... Faz uma parede bem ok aqui. Cavalaria vem pra esse canto aqui. E é isso. Deus Vult. God wills it. Eles têm mais vida. Mas o problema é elefante. O problema não é a vida do personagem. O problema são os malditos elefantes, cara. Eu acho que a gente devia deixar esse exército meio que segurar aqui. Ou a gente corre pra cá. Vamos correr pra cá? Vamos correr pra cima do Mulu, cara. Com esses exércitos aqui que a gente tem aqui no fundo aqui. É o único jeito aqui, mano. Não tem muito que... Pera aí. Você vai morrer se você for pra cima, né? Esse cara que for pra cima, ele morre. Fica isolado aqui. Eu vou atravessar o rio, na moral. Eu vou atravessar o rio, vou fugir. Vou tentar conseguir tempo... Pra ser atacado por ele depois. Eu vou atravessar o rio. Se inscreva no canal. Maluco, que tensão Vai demorar pra gente conseguir Vamos correr pra cá, maluco Eles tão alcançando a gente Eles vão ter que passar pelo rio também Vai, velho, acaba com esses inimigos aqui, velho Lutar, mano? Não, não vou lutar não, sai fora Não, Lulu, não Ai, chegou Ele chegou aqui, cara Vai te fuder, jogo Não, tá todo mundo fugindo já, cara Não, desgraçado Tá todo mundo dando, indo embora por causa do elefante, cara A gente derrotou o Mulu, mas os elefantes estão comendo nosso rabo Vambora Tá que pariu Como que eles alcançaram a gente, cara? Como que elefante alcançou a gente? Elefante é lento pra caralho Beleza Um exército já foi dizimado, cara Ah, malditos elefantes, cara Na moral, só tem uma coisa a dizer Elefante é tudo filho da puta, cara Elefante elefante Vitor. Então se acuerde o bairro. Descubro pegue. Unde o bairro pegue em seguido. Eu vou ter que atacar aqui, não tem escolha Os elefantes vão esmagar a gente, mas a gente tem que atacar eles Vamos atacar os elefantes também Ah, filho da puta, olha isso, já tá todo mundo fugindo, cara Boa, matamos mais um general inimigo Vamos vir pra cá Controlar esses dois carinhas fraquinhos aqui Esse aqui não tem como lutar porque tá morrendo Será que o Mulu só caiu no chão ou ele morreu? Tô em dúvida, hein Vamos atacar o chefão aqui Toma muito cuidado pra não morrer, cara Aê, estão fugindo, tá todo mundo fugindo Ataque esse maluco aqui Ataque esse danado aqui Aê Você vai cair, maluco Chega Cara Quantas casualidades, galera Quantas baixas Nenhum general morreu Mas um exército foi inteiro dizimado por elefantes, né Vamos tentar acabar com esses inimigos aqui Vamos acelerar um pouquinho Vai, maluco Tá cansado Cara, a gente não alcança esse cara Não é possível Olha isso Não pega ele não Ele vai fugir Ele vai sair do mapa A gente não vai conseguir matar ele E eu tô com um cavalo bom ainda, hein Vai, velho Vai, idoso Não matou, não Não matou, não, cara Vamos encerrar Beleza O Mulu tem resiliência, né Ele sai ileso da batalha É um filho da puta Esse aqui tá fraco Correu, né, Mulu Cara, ele tá muito fraco, Mulu Tipo, ele tem resiliência, mas tá fraco Beleza Tamo safe Dá pra atacar o Mulu no meio do mato ali Dá pra atacar o desgraçado ali no mato, galera Deixa eu ver como é que tá esse lado aqui Essa inimiga aqui Hum, eles tão montando um exército maior Ou é impressão minha? Eles tão montando um exército maior? Olha a impressão minha Eu não consigo dar cargo pra esse verme aqui, cara Esse cara aqui, ele não Não vai ter cargo maior do que esse aqui Hum, alistamento, cobrança de imposto Não tem nem o que fazer aqui Vamos só deixar do jeito que tá E defender Quando chegar a hora Hum, fazer mercado aqui Acho que é perda de tempo, né Construir qualquer coisa De infraestrutura Durante a guerra Não Acho que é melhor focar no exército Embora a gente esteja Mais ou menos Ah, equilíbrio de poder é grande aqui É pequeno, no caso, né Vamos se mover até aqui Vamos se mover até aqui Vitória incontestável GG, Mulu Pronto Mas tá vivo, não tá? Tá vivo, né? Hum, não vou empregar você Você vai morrer Beleza, o Mulu foi derrotado Eu preciso tomar a cidadezinha dele agora Esses caras aqui voltem pra cá Pra se recuperar Caramba, que sorte, galera É o seguinte Eu tenho que trocar a comitiva desse cara aqui Abre dados do personagem Designar Reconrocar a comitiva Putz, como é que eu faço pra trocar? Tipo Mover comitiva fora da força Acho que eu vou só Eu vou manter esse cara aqui Não, peraí Deixa eu ver aqui um negócio Eu vou ter que reconvocar a comitiva desse cara aqui, galera Esse é o cara Não, esse cara fica Esse cara fica Vou reconvocar a comitiva desse cara aqui Deixa eu ver os itens desse cara aqui É esse aqui que eu vou mandar embora Pronto Esse aqui fica Pronto, eu já recupero um dinheiro no processo Deixa eu trazer outro cara aqui Zaltai Esse cara é lendário, né? Mas eu não quero Eu não quero Shao Ho Eu não quero lendários, não Essa mulher aqui parece boa pra Pra defesa, né? Será que eu deveria recrutar um lendário? Acho que não Acho que é bom ter esses cara Hum, agora eu tô em dúvida Rapaz, eu vou recrutar esse lendário aqui Pronto E vou mandar embora os cavalos que ele tem aqui A comitiva Os cavalinhos dele Tchau Pronto É isso E agora eu tenho que cumprir aqui A cotazinha aqui de amizade, né? Esse problema também Contentamento do cara tá baixo Porque ele não é da família Ele quer uma posição na corte Aí é sacanagem, né? Jogo Aí você tá de palhaçada Que você me dá um cara Que quer posição na corte Ah, te fuder, mano Deixa eu ver aqui Tirar a minha mulher Não vai rolar Tem que evoluir aqui Pra poder colocar outro Aí é foda Aqui desse lado A gente tá safe, não tá? Deixa eu ver Acho que eu vou recrutar mais gente aqui Pra gente tancar aqui Recrutar um desse daqui Que é o espadachim do não sei o que Com a espada de duas mãos Ele sozinho mata esses infantaria de jito Tudo aqui E a gente só vai conseguir Atacar o Mulu no próximo turno, galera Ah, meu Deus do céu Eu tô com medo desses caras Se revoltarem e irem embora Tipo Eu tô com medo desses caras Literalmente Vazarem daqui, tá ligado? Menos 50% de desejo Por um gabinete Olha isso, cara Eu poderia colocar esses títulos no cara Pra ele Salário Contentamento Eu não tenho nem dinheiro, mano Tipo Eu não tenho nem dinheiro, tá ligado? Se eu colocar título no cara Eu fico sem grana Vamos mudar o upgrade aqui na reforma Passar o turno e ver o que que dá Contentamento para estrategistas Vou pegar isso aqui É pouco, mas Menos salário pra personagem vai ajudar Bom Com menos salário pra personagem Será que a gente consegue dar um título Pra esse desgraçado aqui? Ah Ele quer gabinete alto Mas não vai funcionar Tem que ser contentamento mesmo Tem que ser contentamento mesmo Não pode ser outra coisa General da esquerda Oh, isso aqui parece bom Vamos dar isso aqui pra ele Pronto Ficou amarelinho GG Conseguimos Esse aqui não vai debandar Esse aqui não vai Caramba Caramba Demo sorte, galera Demo muita sorte, galera Vamos passar o turno Dá pra atacar ou não? Ah, mano Não dá pra atacar Não dá pra atacar Filho da puta Ah, é o seguinte, galera Eu pensei que desse pra atacar Nesse turno aqui Deixa eu ver o que a gente pode fazer Pra se preparar aqui Acho que é só ficar parado aqui Até essa mulher tomar iniciativa De chamar a gente pra sair Vamos ficar aqui Protegendo o nosso território aqui Vamos lá, galera Mais um turninho, galerinha Não Ih, ferrou Lady Zuron tá pegando fogo de novo Vambora É nossa Vamos ocupar aqui GG, galera Meu poder cresceu Ah, não acredito Viramos segundo marquês Vamos botar tarefas aqui Administrador Administradores é o que a gente mais vai usar Pra gerir nossas províncias aqui E a gente expulsou o Mulu daqui Lady Zuron Sai Conseguimos, galera Expulsamos os selvagens daqui, mano Demolir isso aqui A cidade é nossa Talvez a gente ataque esse maluco aqui Esse idiota aqui Depois no próximo turno Não sei se a gente vai precisar É Crescer tanto assim Deixa eu ver as missões aqui Alcançar a facção A duque é depois Caramba Que demora Bom, galera Acho que a gente conseguiu, né? O que a gente queria A gente conseguiu Eu vou Encerrar o vídeo por aqui Cara Quanto elefante, hein? Eu não sei se foi inteligente Lutar com o Mulu Não, deixa eu precisar Pra fazer paz aqui Ele me odeia, cara Vamos negociar aqui com ele Comércio de itens aqui Toma pra você Toma esse Machado pra você Toma esse Merdinha aqui pra você Ah, paz GG Fizemos paz com o Mulu Pronto Eu só queria expulsar ele Do nosso território, cara Tipo, era a única coisa Que eu queria fazer Agora com o Mulu expulso daqui A gente pode tomar aqui embaixo Ou fazer acordo de troca aqui, né? Trade agreement Com o pessoal daqui Eles não podem, não? Eu já fiz trade com dois Um de três Ué, não dá pra fazer, não? Negociar Ué, cadê você, maluco? Cadê ele? Comércio, não tem como, não? Esse tratado não tá Essa facção não tem uma reforma necessária Meu Deus do céu, cara Que ruim, tá ligado? Que pífio Então quer dizer que essa facção Não tem como fazer trade com a gente Porque eles não tem Sequer a reforma Shiwei 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 eu vou colocar você como Administrador de um lugar Shiwei Tem que ser nepotismo aqui, galera Nesse, nesse, nesse mapa Nesse modo Nesse modo Tem que ser nepotismo nesse Nessa campanha aqui Pra gente conseguir as coisas Vamos colocar esse cara aqui Como grande comandante Ou nem Acho que nem Por enquanto ninguém Senão a gente vai ficar sem grana Vou aumentar o dinheiro aqui Pronto, GG Caramba, galera Eu vou Sai, menu Ladies Urong toda hora Eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu pensei que essa campanha Fosse dar errado Por causa daquela quantidade de elefante Mas Acabou que deu certo Acabou que valeu Super a pena fazer Esse ataque Que eu fiz A esses inimigos aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu aí E a gente se vê Amanhã Com mais episódios Meio dia E 17 horas, tá Prestem atenção Nos horários aí E 17 horas